Estamos aqui diretamente da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, vamos abordar alguns assuntos que são muito relevantes nesse período de pandemia. Nesse período também há muitas informações desencontradas, muitas informações que a gente chama de notícias falsas ou também fake news. E é sobre esses assuntos que a gente vai tratar também com a Secretária Natália Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde de Óbidos. A Secretária está aqui ao meu lado, ela vai responder esses e outros assuntos aqui para você que está acompanhando a nossa publicação através do portal Obidense. Secretária, muito obrigado por disponibilizar esses minutos para conversar com o portal Obidense, esclarecer à população de Óbidos e a todos os nossos internautas algumas situações. Houve um óbito aqui na cidade de Óbidos, no bairro Fátima, de um cidadão. Muitas notícias apontaram que esse rapaz estava com suspeita e que já era de coronavírus, de covid-19. O que a Secretaria tem a dizer agora com o anúncio do laudo da sua morte? Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar podendo esclarecer algumas situações e também tirar algumas dúvidas da população. Não é a intenção da Secretaria de Saúde esconder qualquer informação, mesmo porque quando a gente não esclarece, a gente dá chance para que as notícias, as especulações e as notícias falsas se instalem aí no meio da sociedade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós recebemos o resultado ontem do teste que estava em análise do material biológico, que foi para análise do LACEM, do óbito que estava suspeito. Porém, o resultado deu como inconclusivo. O que isso significa? Que a amostra biológica que foi enviada ao laboratório não apresentou evidências suficientes para que o laboratório pudesse afirmar ou descartar a presença do vírus, do SARS-CoV-2, que é o tipo de vírus que causa a covid-19. Então, nós, ao receber o resultado que foi inconclusivo, nós entramos em contato com a SESPA e também fomos até as consultas de protocolo de epidemiologia do Ministério da Saúde, que nos orienta como é que a gente deve proceder num caso inconclusivo. Quando a gente recebe um resultado inconclusivo, a gente parte do princípio que a gente tem que fazer a investigação de como foi que esse paciente morreu e de todos os contactantes que estiveram com ele, de todas as situações que favorecem ou não e que dão evidências de que seria ou não de coronavírus a morte dele. Então, nós fizemos isso, recebemos o resultado, fomos até a família, fizemos a investigação, perguntamos se ele teve contato confirmado com algum caso positivo que tenha sido confirmado também pelo laboratório. A família nega contato com casos positivos de covid. A família nega que o paciente tenha viajado para outros municípios onde tivessem casos confirmados. A família nega também que entre os familiares que tiveram contato com ele, algum desses familiares ou contactantes tivessem manifestado algum sintoma. Então, assim, pelo período que ele morreu até hoje, se fosse confirmado ou se ele tivesse a possibilidade, uma possibilidade grande de ser um caso positivo, outras pessoas da família e dos contactantes dele já teriam manifestado sintomas. Por conta da alta transmissibilidade do vírus. Então, dentro desses critérios, nós fomos fazendo um pouco, é como se fosse uma pontuação, né? Você faz análise dos critérios e aí isso vai favorecer para positivo ou negativo. Então, depois da investigação epidemiológica, nós concluímos que o caso seria descartado porque não há evidências clínicas, já que não houve a possibilidade do resultado, de que o paciente tenha sido contaminado por coronavírus. Perfeitamente. Esse é o primeiro assunto, né? Que hoje, qualquer morte que é noticiada, as pessoas já ficam com medo e divulgando notícias falsas, já divulgando que são por suspeita de coronavírus. Então, a importância de levar as informações diretamente da fonte e esperar e apurar para noticiar as notícias verdadeiras. Obrigado. Obrigado.